A gente vai encontrar todos os tipos de cliente, né? Vai ter o exigente, vai ter o que é muito bacana e a gente tem que lidar da mesma maneira. Com o exigente você tem que ter um pouco mais de paciência, tem que saber como falar, não adianta ficar nervosa porque tem alguns clientes que realmente às vezes são um pouco grossos, mas aí do perfil deles, como vai ter cliente que é muito fofinho. Então assim, eu acho que do mesmo jeito que você lida com fofinho, você vai ter que lidar com um cliente difícil. Eu acho que é você sendo pontual, você não reclamando. Uma dica que eu falo para todas as minhas modelos, não fique com o celular 24 horas por dia. Quando você está lá, é como se estivesse trabalhando. Deixe seu celular de lado, se tiver que responder algum WhatsApp, responda rapidamente, mas não fique o tempo inteiro. Preste atenção no que o cliente está fazendo, no que a maquiadora está fazendo em você, nas roupas que o cliente tem. E o cliente nunca vai reclamar se a modelo for pontual, se ela for profissional. Eu acho que é isso. O cliente é exigente quando ele não tem o retorno que ele espera. E se ele está pagando, ele quer ter esse retorno esperado. Então acho que a gente tem que ser, as meninas têm que ser bem profissionais. Beleza GG, todas as quintas, 10 da noite. Só no IR.